A seguir, Hora da Notícia. 10 milhões de pessoas morreram por causa do câncer em 2018. No Dia Mundial de Combate a Essa Doença, nós vamos conversar aqui no estúdio com o médico oncologista Nicolas Lazarete. Uma a cada oito crianças no mundo apresenta sintomas de ansiedade. E esse foi o assunto de um workshop aqui em Passo Fundo, promovido pela Faculdade de Medicina. Os prejuízos para quem não declarar o imposto de renda, nós vamos conversar hoje com o Auditor Fiscal da Receita Federal, Cláudio Morello. 24 horas para criar um negócio inovador. Parece difícil, né? Esse foi o desafio enfrentado pelos participantes do Startup Day. E ainda, o seu Nico vai mostrar as atividades desenvolvidas pelo CREAT da UPF. Hoje é segunda-feira e tem um pouquinho de humor na nossa programação. Hoje é segunda, 8 de abril, é Hora da Notícia. Olha, se você costuma transitar pela Avenida Brasil, atenção para as mudanças que passaram a valer melhor. Passam a valer a partir de hoje à tarde em função das obras na Avenida. O desvio no contrafluxo da Avenida Brasil, isso no sentido de quem vem do centro para o bairro, será ampliado. Ele passa do trecho entre as ruas Olavo Bilac até a Rodrigues Alves. Os agentes da Guarda Municipal vão fazer a orientação no local e o trânsito pode ficar mais lento nos horários de maior movimento. A Faculdade de Medicina da UPF e o Núcleo de Especialidades Pediátricas promoveram neste final de semana um workshop sobre ansiedade na infância. O tema foi escolhido devido ao aumento no número de casos. Segundo a Associação Americana de Ansiedade e Depressão, uma a cada oito crianças no mundo apresenta sintomas de ansiedade em algum nível, desde sintomas mais leves a quadros graves que podem comprometer o desenvolvimento infantil. As causas da ansiedade podem ser genéticas, ambientais e comportamentais. A questão da dinâmica familiar de hoje em dia, que as famílias às vezes conversam um pouco, tem muito essa questão das mídias digitais dentro das famílias, então isso com certeza é um ponto de destaque. Uma das palestras relacionou os distúrbios de fala com ansiedade. O excesso de estímulos por meio de celulares, tablets e computadores, ou a falta de estímulos nos primeiros dois anos, são as principais causas de atraso na fala, ou até mesmo cagueira. É importante os pais terem um contato muito grande com as crianças, estimulando essa fala de forma muito clara, muito objetiva, conversar muito com a criança, evitar o uso de tecnologia, certo? Muita musicalidade e a criança tem que estar em contato com outras crianças também. Sempre a criança tem que ter o estímulo da fala. Se a criança não tem esse estímulo, a criança não acaba tendo a comunicação adequada. A gente está tentando debater a ansiedade dentro de uma questão multidisciplinar, né? Então, hoje estamos debatendo a questão odontológica relacionada à ansiedade, a questão psicológica, a fonoaudiológica, também a questão da alimentação. Então, dentro de todos esses campos, para a gente poder elucidar melhor essas causas e poder direcionar melhor as nossas crianças na resolução dessa ansiedade. Bom, nesta segunda-feira é lembrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A doença é uma das que mais mata no mundo e, segundo uma estimativa da Organização Mundial da Saúde, quase 10 milhões de pessoas morreram por causa do câncer no ano passado. Essa doença, ela pode apresentar sintomas, mas pode também ser bem silenciosa. Por isso, é importante ter consciência do combate e da prevenção. Bom, para a gente entender melhor o que é o câncer, nós convidamos o oncologista Nicolas Lazarete. Doutor Nicolas, seja bem-vindo ao PFTV. Quero começar lhe perguntando o que é, de fato, clinicamente o conceito da doença câncer. Olha, existem várias denominações, mas em suma, é quando um conjunto de células, elas se desorganizam, acabam se multiplicando e fazendo mal ao organismo onde elas se encontram. E ela pode se manifestar, essa desorganização, em diferentes partes do corpo humano. É, exato, mas infelizmente, quando ela está no início, normalmente ela não se manifesta. E aí a pessoa não tem sinais de que essas células estão começando a se desorganizar e criar ali algo que a gente chama de um tumor. Em muitos casos, é isso que acontece. Exatamente. Doutor Nicolas, quais as áreas do corpo mais atingidas pelo câncer hoje, falando assim, em níveis mundiais? Certo. Primeiro, é o câncer de pele. É disparado o mais comum. Mas, felizmente, o câncer de pele, ele é tratado de uma forma simples, com uma pequena cirurgia. Já diferente do câncer de mama e o câncer de próstata. No homem e mama na mulher, óbvio. E depois vem o câncer de pulmão, que infelizmente é um dos que mais mata na população que é acometida. Bom, essa desorganização das células, usando esse seu conceito de novo, que é bastante simples, ela pode ser causada por motivos genéticos, mas também pela forma com que a gente anda levando a vida? É um pouquinho diferente do que as pessoas imaginam, que a parte genética tem um fator muito importante. É pelo contrário, a parte genética tem uma significância pequena na grande parte das neoplasias e os grandes culpados somos nós, né? Os maus hábitos, a alimentação errada, a falta de exercício, enfim, tudo aquilo que a gente sabe bastante e nunca é demais reforçar. Doutor Nicolas, no que se refere a tratamento, evoluiu muito duas, três décadas pra cá. Antigamente, um diagnóstico de câncer era algo muito mais difícil de ser enfrentado. É verdade, Thais, há 20 ou até há 10 anos atrás mudou muito, ou mudaram muito os tratamentos contra o câncer. Realmente, as pessoas quando têm o diagnóstico de câncer, elas pensam de imediato que vão morrer. Mas eu quero dizer que isso não é verdade. A maior parte das pessoas que descobrem o câncer, elas têm a chance de melhorar e se curar. Então, sim, tem que procurar cedo o seu médico porque existe alternativa, sim. Doutor Nicolas, você pode nos trazer exemplos hoje de como é feito o tratamento pras pessoas terem ideia como está mais simples e acessível até mesmo a medicação? Claro que sim. Um dos grandes exemplos é o câncer de intestino. Os pacientes que necessitam de quimioterapia, antigamente eles precisavam internar no hospital para fazer o seu tratamento e ficar alguns dias ali. Hoje em dia, pelo contrário, ele vai até o setor de oncologia do hospital, coloca uma bombinha portátil, que é pequenininha, diferente daquela que a gente está acostumado a ver no hospital pendurado, e esse paciente faz em casa o tratamento. Então, de uma forma muito mais confortável e cômoda. Leva para casa essa quimioterapia que deve ser feita em um, dois dias? Exato. Normalmente, dois dias, depois volta, retira e tem o seu tempo de descanso. Por outro lado, a gente tem os comprimidos. Muitas neoplasias existem comprimidos de quimioterapia que podem ser fornecidos. E o paciente tem a comodidade de também fazer uso diário em casa. Frequentemente você participa de congressos internacionais. E eu lhe pergunto, para onde caminha o tratamento? Qual é o futuro que vem pela frente quando a gente fala em tratamento de câncer? O que já está aí, está cada vez mais se descobrindo que pode ser usado para muitas neoplasias, é o tratamento conhecido como imunológico ou imunobiológico. Que, em resumo, ele faz uma estimulação do sistema imune, para que o nosso sistema imune possa combater as células do câncer. E tem funcionado bastante contra algumas neoplasias. Bom, com relação aos sinais, nem sempre o câncer vai apresentar sintomas. Mas, quando apresenta, são quais sinais, doutor Nicolas? Isso vai depender da região. Quando a gente está com um tumor já avançado, os sintomas costumam ser gerais para todos. Como perda de peso, falta de apetite, uma dor, um cansaço generalizado. Em geral, é isso. Perfeito. Aí, vale a pena, eu acho, sempre reforçar os bons hábitos que ajudam as células a ficarem mais organizadas. Quais são, doutor Nicolas? É, realmente concordo, Thaís. A gente pensar, fazer um exercício, eu sempre digo, 30 minutos de caminhada, 3 a 4 vezes por semana, uma alimentação com frutas, verduras. Pode comer a carne vermelha? Pode, mas restringe, vai com mais atenção. Então, cuide de você e cuide das pessoas que você ama. Que bacana. Doutor, muito obrigada e um bom dia de trabalho para você. Obrigada. E depois de umas férias, a jornalista Zumara Colucci está de volta aqui, à Hora da Notícia, numa semana cheia de informações na política. Zumara, seja bem-vinda. Obrigada, Thaís. Pois é, a semana começa movimentada em Brasília. O presidente Jair Bolsonaro demitiu esta manhã o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues. E já anunciou para o cargo o economista Abram Weitraub. Ele já fazia parte do governo como secretário executivo da Casa Civil. Abram é doutor, professor universitário, e possui ampla experiência em gestão e o conhecimento necessário para a pasta. Abre aspas. Aproveito para agradecer o professor Vélez pelos serviços prestados. Fecha aspas. Afirmou o presidente Bolsonaro no final da manhã. A demissão de Vélez era esperada para esta segunda-feira. Depois que o presidente reconheceu que Vélez não estava funcionando no Ministério da Educação, segundo palavras dele. E olha, continua a movimentação em Brasília. Na Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, vai ler o relatório sobre a constitucionalidade da reforma da Previdência nesta terça-feira. O relatório tem entre 20 e 25 páginas. A expectativa é de que o parecer seja aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, mas a votação do texto só vai ocorrer na semana que vem, no dia 17. A CCJ da Câmara é a porta de entrada da reforma da Previdência no Legislativo. Depois, o texto segue para discussão em comissão especial e, se aprovado, será votado pelo plenário. Lembrando que, para ser aprovada a proposta, a PEC precisa de 308 deputados em dois turnos de votação. Depois disso, ela segue para o Senado. E esta também é a semana de avaliação dos 100 primeiros dias dos novos governos, do governo federal e também do governo do Estado, que serão completados agora na quarta-feira. O governo Bolsonaro não anunciou o balanço oficial, mas o governador do Estado, Eduardo Leite, fará uma entrevista coletiva nesta terça-feira pela manhã e, na quarta-feira, a gente volta para falar sobre esse assunto. Obrigada, Zumara. Um ótimo retorno para você, então. Obrigada, Thais. Obrigada. Olha, e depois do intervalo, nós vamos mostrar 24 horas para desenvolver um novo negócio. Foi esse desafio proposto neste final de semana aqui na UPF, o Startup Day. A gente conta como foi depois do intervalo. A função de um dentista dentro do ambiente hospitalar é um dos assuntos do programa Universidade Aberta desta semana, que vai mostrar um projeto aqui da UPF que busca inserir na vida dos estudantes de odontologia os benefícios de trabalhar junto a uma equipe multiprofissional, como a que está dentro de um hospital, por exemplo. O programa vai ao ar hoje, às 8 horas da noite, tem reprise amanhã, às 8 e meia, e uma última exibição na quarta-feira, às 10 da noite. 24 horas para criar um negócio inovador. Você encararia esse desafio? Olha, foi isso que cerca de 200 competidores fizeram neste final de semana em mais uma edição do Startup Day UPF. Olha só como foi. Todo mundo de mala e cuia. Só assim para encarar 24 horas de competição. Um plano na cabeça, muito planejamento e a oportunidade de tirar uma ideia do papel. O que não faltou foi criatividade na terceira edição do Startup Day UPF. Esse evento tem como foco a questão do empreendedorismo, a inovação, o desenvolvimento da criatividade. E a gente estruturou ele nesse formato, justamente para a gente poder pensar que é uma imersão, é uma superação. Então, todas as pessoas podem vir para cá para desenvolver um pouco mais seu lado criativo, empreendedor e assim por diante. O principal momento do encontro é a hora em que os representantes das 18 equipes sobem para o palco para defender os seus projetos. É aí que eles têm que convencer os jurados da inovação e a rentabilidade das ideias. A premissa básica de qualquer ideia de negócio, principalmente para uma startup, seja usando a tecnologia ou não, o ponto de tecnologia, é quais são os problemas que ela resolve. O segundo ponto é qual é a proposta de valor que ela entrega para um segmento de clientes e depois uma análise de que se existe mercado, efetivamente, que compre e pague por essa solução. E 24 horas depois, as equipes se reúnem para conhecer os vencedores. Bom, a emoção já passou e agora eu converso com os grandes vencedores dessa noite, a equipe Atlantis. Quem fala comigo é o Gustavo. Eles fizeram um sistema de prevenção ao suicídio. Gustavo, explica para a gente um pouquinho de que se trata, de onde é que veio a ideia do projeto de vocês. Sim, acho que sonhar pequeno, sonhar grande não é o mesmo trabalho. E o nosso trabalho foi no sistema de prevenção, tanto na parte de suicídio, mas também de depressão, na qual a gente correlaciona muitas coisas que já são usadas na parte de business, de digital, mas voltar na área de saúde. Então, é um tema muito relevante. Todos os órgãos de saúde estão trabalhando com isso. Foi um desafio muito interessante a gente aplicar aqui na Startup Day e a gente poder continuar esse trabalho é mais interessante ainda. Além do grupo Atlantis, outras duas equipes se destacaram na competição. Em segundo lugar ficou o Innovation Group, com o aplicativo Alegra, para familiares e pessoas com a doença de Alzheimer. E em terceiro lugar ficou o grupo Megazord, com o Sistema Inteligente de Saúde. Isso porque a saúde foi o tema central nesse ano. Todas as equipes precisaram criar projetos e iniciativas que pudessem ajudar nesse segmento. Apesar da saúde ter avançado, nós ainda carecemos de muito trabalho. E o que eles apresentaram aqui, de fato, pode ser soluções para muitos dos problemas que nós ainda temos. Os projetos vencedores vão competir no circuito estadual de startups que acontece em novembro, em Porto Alegre. Quem se destacar nessa etapa ganha uma temporada no Vale do Silício, nos Estados Unidos, considerado um dos principais pontos de tecnologia e inovação do mundo. A semana começa com um tempo firme e em predomínio de sol nos próximos dias. Veja então a previsão para amanhã e quarta-feira. Previsão de uma terça-feira com bastante sol em Passo Fundo, temperatura mínima na casa de 12 graus e a máxima de 25. A quarta-feira também terá predominância do sol sem nuvens, mínima de 12, máxima de 25 graus. Quase um terço dos contribuintes enviaram a declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física para a Receita Federal até a última semana. Lembrando, o prazo vai até o dia 30 desse mês e a estimativa é receber mais de 30 milhões de declarações. Para falar sobre como está a entrega de declarações aqui na região de Passo Fundo, nós convidamos o Auditor Fiscal da Receita Federal, Cláudio Morello. Seja muito bem-vindo ao PFTV. Qual é o principal prejuízo para quem não entregar a declaração dentro do prazo? Bom, é importante que a gente esclareça que quem é obrigado a entrega de declaração, se ele não apresentar a declaração até o prazo, quando o fizer, ele vai ter uma multa mínima de R$ 165,74. Além disso, o CPF dele pode ficar suspenso e isso implica em muitas restrições, principalmente fiscais e outros benefícios. Por exemplo, ele não vai poder requerer um benefício previdenciário, não vai poder participar de um concurso público. Agora, as pessoas que não são obrigadas à entrega da declaração, elas podem vir a fazer isso em qualquer momento dentro do prazo de cinco anos, a partir da data da entrega que seria observada, e não há prejuízo nenhum, tanto para a questão do CPF quanto no caso de multa. Quem está hoje obrigado pela Receita Federal a entregar, a comunicar os seus rendimentos? Bom, existem vários motivos que têm que ser analisados independentemente um do outro. Mas o que é mais comumente divulgado é ter obtido rendimentos no ano passado, principalmente de fontes de redes do trabalho, ou então de aluguéis, arrendamentos, por exemplo, que no somatório superem a R$ 28.500. Mas outras condições por si próprias também obrigam a entrega da declaração. Ainda que não tenha movimentado esse valor de R$ 28.000 no ano de 2018. Exatamente. Por exemplo, em relação à atividade rural, contribuintes que tenham recebido valores superiores, de receita superiores a R$ 148.000, já são obrigados à entrega da declaração, mesmo que não tenha imposto a pagar. Contribuintes que também tenham tido, por exemplo, bens ou direitos cujo custo de aquisição tenha sido superado a R$ 300.000, e tenham mantido esses bens na posse ou propriedade em 31 de dezembro do ano passado, também são obrigados à entrega da declaração. São questões diferentes em ser obrigado à entrega e ter imposto a pagar. Não necessariamente vai ter imposto a pagar, mas pode estar obrigado à entrega. E se não fizer, tem prejuízo. Precisa informar o governo o que movimentou, como movimentou e por que, principalmente. Exatamente. Há mudanças significativas no modelo de declaração do ano passado para esse? A principal mudança do ano passado a esse foi em relação aos CPFs. Ano passado, alguns contribuintes que figuravam na declaração não tinham a necessidade de que se informassem do CPF. A partir desse ano, todos os contribuintes, todos os dependentes, independentemente da idade que tenham, têm que ter o seu CPF informado. Um dado que tinha no ano passado como opcional e ainda está opcional esse ano é a informação dos dados adicionais de bens móveis e imóveis, como, por exemplo, o número de registro na matrícula do imóvel ou o número do bem imóvel. A partir do ano que vem, tudo indica que esses dados serão obrigatórios. Então, é interessante que o contribuinte já tenha em mãos e faça, se possível, a informação esse ano, que vai facilitar bastante o ano que vem. Em Passo Fundo, o volume de entrega de declaração até esse momento, ele é parecido com o dado nacional, cerca de 30% já entregou? Exatamente. Aí, o Passo Fundo se comporta mais ou menos como o Brasil inteiro. 31% das declarações foram entregues e é um dado nacional. A gente verifica que é um percentual comum para essa época e os números se intensificam muito mais agora nos últimos 20 dias, mais ou menos, do período de entrega. Tendo em vista que o hábito de muita gente é deixar para a última hora, o que é um risco, né? Porque pode ter muita gente tentando colocar no sistema as informações também, isso pode tornar o processo mais lento e perder o prazo, inclusive, para quem deixa para o último dia. E além desse problema, pode ser que o contribuinte tenha esquecido algum dado que torne, por exemplo, se ele tiver imposto a pagar um pouco maior, se ele for fazer isso no final do prazo, ele verifique que tenha errado, tenha deixado alguma fonte de rendimento, por exemplo, para trás e gere o imposto maior a pagar. Se ele verificar isso depois, 1º de maio, ele vai ter multa sobre isso. Então, por isso que é interessante que ele faça essa entrega o quanto antes para deixar a declaração dele ok. Quantas mil declarações são esperadas em Passo Fundo? Em Passo Fundo, em torno de 42 a 43 mil declarações. Na região que a delegacia de Passo Fundo atua, que são mais de 108 municípios, em torno de 142 a 143 mil declarações. Esse número de 42, 43 mil declarações para 2019, referente ao ano de 2018, ele é parecido com o do ano anterior? Cresceu, diminuiu? Mais ou menos como os anos anteriores, se prevê um acréscimo em torno de 1,5% ou 2%. Essa é a estimativa que nós temos. Principais orientações, principais erros cometidos, Cláudio, que vocês observam também de contato dos contribuintes com a Receita Federal. Quais são? O principal deles é esquecimento de algum dado em relação aos bens. Aí, por exemplo, esquecer um bem que o ano passado não estava declarado, e aí, na verdade, deveria ter. A apuração do ganho de capital é outro caso interessante. O ganho de capital, o contribuinte tem que ter feito o cálculo na data da venda e recolhimento por um mês depois do recebimento, e não só fazer o recolhimento agora. Outras fontes de rendimento, quaisquer aluguéis, por exemplo, um erro muito comum que se vê é o arrendamento de imóveis rurais, ele deve ser declarado como um rendimento de aluguel, sujeito a carne e leão. É comum que as pessoas declarem erroneamente como rendimentos da atividade rural, que tem um benefício tributário muito, muito maior. E até em função disso, nós estamos com fiscalizações justamente em cima desse parâmetro. desse parâmetro, aluguéis, arrendamentos declarados como rendimento da atividade rural e não como aluguéis. Ainda mais numa região com vocação para o agronegócio como a nossa. Exatamente, muito representativo. Olha, se você tem alguma dúvida, aqui na UPF, na sexta-feira à tarde, no sábado pela manhã, dentro da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, tem um núcleo que está ajudando as pessoas a fazer a declaração do imposto de renda. Uma média de 50 pessoas por turno tem procurado esse auxílio. Então, você pode também contar com a ajuda aqui da Universidade, mas pode tirar dúvida também pelo telefone da Receita. Exatamente, a Receita tem um telefone que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é 146. Então, está disponível para esclarecer todas as dúvidas. Está certo, muito obrigada pelas informações e uma boa semana de trabalho. Obrigada. Todo mês de abril, nós vamos ter aqui no Hora da Notícia, a participação especial do Seu Nico. Ele une informação com humor. Na segunda-feira passada, a gente conheceu um pouquinho melhor sobre a vida do Seu Nico, esse gaúcho de passo fundo, mas hoje o Seu Nico começa com as reportagens para valer. Dá uma olhada só aonde que ele foi. Olá, gente bonita. Aqui é o Seu Nico, velho gaúcho de passo fundo, direto para a UPF TV, o programa Hora da Notícia. Hoje eu vim conhecer o CREAT aqui no Campus 3 da Universidade de Passo Fundo. Esse grupo bonito que tu viu, que tu chegou meio supetão, tocando uma gaita, atrapalhou, mas elas gostaram, né? Então, acho que tu já tá aceito no grupo. É o grupo Pupilas da Aldeia, tá? Esse grupo aqui, ele faz viagens, ele faz apresentações, representa a nossa universidade em vários locais. E vou falar agora com uma menina maravilhosa que eu conheci aqui no grupo, na oficina Pupilas da Aldeia, a Maria Ondina, nome da minha segunda namorada, por coincidência. E eu vou perguntar pra ela o que ela tá achando desta oficina maravilhosa. É maravilhosa mesmo. Aqui a gente se diverte, faz amizade. Eu tô um pouco descadeirado, na verdade, eu não tava preparado. Essas meninas tão num pique muito forte, rapaz. Essas meninas tão com muito preparo, eu tenho que ir devagar. A próxima vez eu vou ver se eu como um feijão a mais, porque eu tô com uma dor nas cadeiras aqui. Rapaz, essas meninas tão, elas tão tenindo, tão dançando muito. Continua, continua. Eu posso largar minha gaita, professora? Eu gostaria de saber se eu posso me inscrever na oficina de Pilates. São duas vezes na semana a oficina, tem que ter 55 ou mais. Só ligar pro CREAT, perguntando se tem vaga, ouvindo ali se informar com o Matheus na secretaria. Normalmente a gente sempre faz uma avaliação, início com o PRO, quem tá indisponível. Oferece uma aula experimental. Se gostou da oficina, passa a frequentar o CREAT. Aqui a oficina tem dado já um resultado forte pra você. Muito forte. Desde que iniciou a oficina de Pilates, nós estamos numa turma bem legal e estamos sempre dispostos a fazer. Fico, leva o pantoneiro lá em casa. Tirei. Deixe o braço. Tobe o pantoneiro. E ele se tome. Leve a esquerda. Os primeiros dias eu tô meio treinando as canelas, né, e os braços, mas eu acho que vou ficar muito forte, hein? Muito obrigado, viu, PRO? Imagina, obrigada a vocês. Segunda-feira da semana que vem tem mais do Seu Nico. Essas foram as informações de hoje. Esse programa tem reapresentação à noite, sempre em dois horários, 7h30 e 10h30. A gente volta amanhã, ao meio de 30, sempre ao vivo. Uma ótima semana pra você. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto